O programa Saber Direito dessa semana com o professor Fagner Sandes, o curso é sobre processo do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito, um programa da TV Justiça. Meu nome é Fagner Sandes, eu sou professor de processo do trabalho e estamos ministrando um curso sobre a ação recisória no processo do trabalho. Nós falamos na primeira aula sobre os aspectos introdutórios da ação recisória. Na segunda aula, sobre a competência e legitimidade. E na terceira aula, sobre as hipóteses de admissibilidade da ação recisória. Nesta terceira aula, nós vamos tratar do procedimento propriamente dito da ação recisória. Dando início à nossa aula, nós temos que fazer, ainda que de forma breve, alguns comentários acerca do prazo para o ajuizamento da ação recisória. Extraímos do artigo 495 do Código de Processo Civil, que o prazo para ajuizar a ação recisória, ele é decadencial de dois anos. E, com base na súmula 100, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho, contar-se a tal prazo, do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado, da última decisão proferida nos autos, seja ela de mérito ou não. Vamos entender o que eu acabei de dizer. Eu disse que a ação recisória será ajuizada no prazo decadencial de dois anos. E eu vou contar o prazo para o ajuizamento a partir do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado, tenha ou não aquela última decisão, conteúdo meritório. Ou seja, conta-se da última decisão proferida nos autos, seja ela de mérito ou não. O que a súmula 100, item 1, quer dizer é o seguinte. Digamos que eu tenha interposto um recurso ordinário em face de uma decisão proferida pelo juiz do trabalho. Decisão de mérito. Digamos que esse recurso ordinário, ele demore dois anos para ser apreciado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Apreciado no que diz respeito à admissibilidade. Então foi proferida uma sentença, por exemplo, no ano de 2012, fora interposto um recurso e somente em 2014 será analisada a admissibilidade daquele recurso ordinário. Se por acaso o TRT não admitiu o recurso e já tenha passado o prazo de dois anos da data da sentença que resolveu o mérito e a data do julgamento que não admite o recurso ordinário é a contar da data da decisão que não admitiu o recurso que eu vou considerar o prazo decadencial de dois anos e não daquela decisão meritória que foi a sentença proferida pelo juiz do trabalho. Pois bem, o prazo para ajuizamento da ação recisória, como é um prazo decadencial, não está sujeito nem à suspensão e nem à interrupção. Então, razão pela qual nós vamos entender que eu não tenho nenhum motivo interruptivo ou de suspensão na contagem do prazo para ajuizamento da ação recisória. Conquanto o prazo seja decadencial, o Tribunal Superior do Trabalho, na Súmula 100, no item 9, Súmula 100, item 9, vai aplicar o regramento do artigo 775 da CLT, ao consignar que conta-se o prazo da ação recisória, prorrogando-o, inclusive, se o dia ex-ad-quem, ou seja, se o dia final para o ajuizamento da ação recisória, terminar em finais de semana, feriados, férias forense ou em dia em que não haja expediente forense. Olhem que coisa interessante, embora a ação recisória não esteja submetida no que tange ao seu prazo, à interrupção ou suspensão, a Súmula 100, item 9, do Tribunal Superior do Trabalho, faz aplicar o artigo 775 da nossa CLT, dizendo que fica prorrogado para o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, se o dia final para o ajuizamento de ação recisória, por exemplo, terminar em um domingo. Então, eu poderia ajuizar a ação na segunda-feira. Embora haja uma crítica doutrinária, porque já que é um prazo decadencial, a parte deveria ajuizar a ação recisória na sexta-feira, porque na segunda já teria exaurido o prazo para a demanda recisória. Porém, não é este o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho como assentado na Súmula 100, item 9. Por outro lado, nós temos ainda uma outra observação. Qual seja, de acordo com a Súmula 100, item 10, é possível que a parte utilize da ação recisória, mesmo quando não esgotadas todas as possibilidades recursais. Eu já falei disso lá atrás, quando eu citei a Súmula 514 do TST, do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a Súmula 100, aqui no seu item 10, ela vai fazer uma consideração um tanto quanto diferente do que foi exposado na Súmula 514 do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Aqui ela vai dizer que só vou começar a contar o prazo para o ajuizamento da ação recisória após o transcurso do prazo para a interposição do recurso extraordinário, desde que a parte tenha lançado mão de todos os recursos ordinários previstos em lei. Em síntese, se a parte utilizou todos os recursos previstos em lei, só vou contar o prazo para o ajuizamento da ação recisória quando transcorrido o prazo para a interposição de recurso extraordinário. Como assim, professor? Digamos que a parte tenha utilizado, inclusive, o recurso de revista, embargos no TST. Ou seja, ela utilizou todos os mecanismos de impugnação dentro daquela mesma relação processual. Bom, da decisão proferida em única ou última instância, nos termos do artigo 102, inciso 3, e lá nós temos as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, me refiro aqui à Constituição Federal, nós vamos ter o prazo de 15 dias para a interposição do recurso extraordinário. Pois bem, se a parte não interpuser o recurso extraordinário, o prazo para que ela ajuize a ação recisória conta-se, depois de escoado, o prazo de 15 dias. Mas, professor, e se ela não utilizou o recurso de revista? Aí eu já não faço a incidência da súmula. Por quê? Muito bem, uma outra dinâmica bem específica no que diz respeito à observação ainda do prazo para o ajuizamento da ação recisória é que é possível ajuizar a ação recisória mesmo enquanto pendente de julgamento um recurso. Professor, eu não consigo perceber como vai ser interposto um recurso e também pode ser ajuizado uma ação recisória. A redação da súmula 100, item 2, deixa bem claro o porquê. Ora, digamos que houve o proferir de uma sentença de mérito e a parte recorre apenas de uma parte daquela decisão porque eu posso recorrer da sentença no todo ou em parte. Se eu recorrer de parte, a parte que não foi objeto de recurso transita em julgado. Se transitar em julgado, cabe a ação recisória dentro das hipóteses de admissibilidade contra aquela parte que não foi objeto de recurso. Agora, no que tange a parte que foi impugnada via recurso, não há que se falar em trânsito em julgado. Daí por quê? Inviável o exercício da ação recisória. Então, consideremos que a súmula 100, item 2, do Tribunal Superior do Trabalho, ela cita exatamente a hipótese de ter havido recurso apenas de parte da sentença. Muito bem, visto isso, nós vamos adentrar agora no procedimento propriamente dito. E o primeiro ponto do procedimento que nós vamos abordar é a petição inicial. É mais do que notório que a petição inicial na ação recisória submete-se àqueles proclames do artigo 282 do Código de Processo Civil. Devemos observar, portanto, fidedignamente, todos os requisitos da petição inicial do artigo 282 do Código de Processo Civil. Além de observar aqueles requisitos, nós agora vamos considerar o artigo 488 do Código de Processo Civil e o artigo 836 da CLT. Estamos, então, a combinar o artigo 488 do CPC com o artigo 836 da CLT. Por quê? Porque, além de observar os requisitos do artigo 282, é imprescindível que, ao ajuizar a ação recisória, a parte apresente, cumule o pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento. Ou seja, ela vai ter que cumular. Se for o caso, ela vai pedir o julgamento novamente. Regra geral, não há necessidade sempre de haver o juízo recisório, que é o novo julgamento. Mas é possível haver. Então, quando for o caso, ela vai fazer a cumulação do juízo reiscindendo e do juízo recisório. O juízo reiscindendo é aquele que reiscinde, que desconstitui, e o dicium recidente. Enquanto que o juízo recisório é aquele que profere um novo julgamento. E o dicium recisório. Então, são dois juízos diferentes. Professor, por que que não necessariamente vai haver o pedido de um novo julgamento? A parte não vai necessitar cumular o juízo rescindente com o juízo recisório. Por um único motivo. Porque, às vezes, o fundamento é só a desconstituição daquilo que fora decidido. Vamos exemplificar para que você possa compreender melhor. Digamos que a ação recisória esteja embasada na incompetência absoluta. O fundamento de reiscindibilidade seja a incompetência absoluta, como nós já vimos lá no artigo 485, inciso 2, da norma processual civil. Se o meu fundamento é apenas incompetência absoluta, não há que se falar em juízo recisório de novo julgamento. Basta, para tanto, efetivamente, a desconstituição do julgado, com a determinação de que seja proferida uma nova decisão, sem o vício apontado pelo órgão competente. Um outro exemplo interessante é quando a sentença é proferida por juiz impedido. Da mesma forma, não há que se falar em juízo recisório. Um outro exemplo. Porém, se o fundamento da ação recisória for violação literal à expressa disposição de lei, vai ser necessário cumular o pedido de rescisão e de novo julgamento. E, neste caso, o tribunal, ao reiscindir a sentença, ao desconstituir a decisão definitiva, ele vai adentrar no julgamento daquela matéria, haja vista que, neste caso, aplicar-se-á o juízo recisório, o juízo de julgamento. A pergunta que corriqueiramente se faz é qual é o valor que eu vou atribuir à causa na ação recisória? Para responder a esta pergunta, é imprescindível a leitura da instrução normativa, número 31 do Tribunal Superior do Trabalho, especificadamente os artigos 2º e 3º da instrução citada. Vou apenas exemplificar com uma hipótese. Na situação do juiz ter julgado procedente o pedido e ter arbitrado um valor para a condenação, na ação recisória, o valor da causa será exatamente o valor arbitrado para efeito de condenação. E se for uma ação recisória em razão de decisão proferida em sede de execução? Então, neste caso, o valor da causa da ação recisória será efetivamente o valor da liquidação. Daí, nessas duas hipóteses que eu exemplifiquei, é necessário 20% do valor atribuído à causa. Professor, existe alguma hipótese de dispensa do depósito? Sim, há dispensa, sim. Nós vamos perceber que o ordenamento jurídico, e aí eu falo com base no artigo 836 da CLT, também com base na instrução normativa número 31 do Tribunal Superior do Trabalho, ficam dispensados de realizar o depósito de 20% sobre o valor da causa, o Ministério Público do Trabalho, aquele que comprovar miserabilidade jurídica, às pessoas jurídicas de direito público e também à massa falida. Para concluir essa ideia do valor da causa, eu vou afirmar para você categoricamente, e o faço com base na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, precisamente a OJ nº 155 da SDI 2 do TST, onde ela afirma categoricamente que não é lícito ao juiz majorar o valor da causa na ação recisória, se não houve impugnação da parte contrária. Pois bem, vamos à primeira pergunta dos nossos acadêmicos de direito. A partir de quando devemos contar o prazo para ajuizamento da ação recisória? O prazo para ajuizamento da ação recisória é contado, conforme dispõe a súmula 100 e tem 1 do Tribunal Superior do Trabalho e artigo 495 do Código de Processo Civil do trânsito em julgado, mas do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado daquela decisão. Voltando ao nosso raciocínio, vamos agora observar que eu necessito, é indispensável, é condição sine qua non que eu junte comprovante do trânsito em julgado da decisão. É obrigatório que eu comprove haver uma decisão definitiva, sentença ou acórdão transitada em julgado. E, além disso, é necessário também que eu fundamente a minha ação recisória em uma das hipóteses ou em algumas das hipóteses de reiscindibilidade descritas no artigo 485 do Código de Processo Civil. Pois bem, é preciso salientar que como o nosso ordenamento jurídico não admite a ação recisória preventiva, ou seja, eu não posso, na expectativa de um trânsito em julgado, ajuizar a ação recisória, haja vista que é pressuposto basilar da demanda reiscindente o trânsito em julgado daquela decisão meritória. Daí porque, como eu já disse, é necessário a prova do trânsito em julgado, mas vamos perceber, e isso eu digo com fundamento na súmula 299 do Tribunal Superior do Trabalho, se o relator da ação recisória perceber que falta documento hábil a comprovar o trânsito em julgado, ele vai intimar a parte autora para que ela junte no prazo de 10 dias este comprovante do trânsito em julgado, que é a certidão do trânsito em julgado. Se por acaso não houver a juntada no prazo deferido pelo relator, nós teremos uma única solução, que é a extinção do feito sem resolução de mérito. Então, na verdade, se não houver a juntada, será indeferida a petição inicial da ação recisória pelo relator, haja vista que eu não tenho a comprovação do trânsito em julgado. E será extinta, porque o autor será carecedor do exercício do direito de ação. Por que carecedor? Faltar-lhe-á uma das condições para o exercício processual do direito de ação. Qual condição faltaria? O interesse de agir, porque eu só tenho interesse em rescindir aquilo que transitou em julgado. Então, a observação é muito simplória. Não há ação recisória preventiva. É imperioso que se junte à decisão que se quer rescindir e à prova do seu trânsito em julgado via certidão. Não o fazendo. O relator vai intimar a parte para que ela junte no prazo das dias sob pena de indeferimento da petição inicial. Muito bem. Para corroborar o que eu estou a dizer, vamos fazer a leitura da OJ número 84 da SDI 2. Porque ela diz precisamente que se for constatado tal defeito até mesmo em sede recursal, vai haver o indeferimento, a extinção sem resolução de mérito porque ela assenta que faltará pressuposto de constituição e desenvolvimento regular daquela relação processual. Diz a OJ 84 literalmente da SDI 2. A decisão rescindenda e ou a certidão do trânsito em julgado são peças essenciais para o julgamento da ação recisória e a sua falta gera a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Muito bem, um outro ponto que nós precisamos abordar é vimos que é indispensável que na petição inicial eu apresente o fundamento que vai gerar a desconstituição do julgado dentro das hipóteses do artigo 485. Logo, eu preciso apontar tais hipóteses. Pergunto o que faço? Será que haveria inépcia da petição inicial caso a parte omitisse o fundamento ou capitulasse erroneamente o fundamento? O TST entende que não. Entende que não há efetivamente que se falar inépcia da petição inicial. Por que não? Porque o TST entende que desde que a parte ela não venha a fugir do fundamento expousado e dos fatos expousados na sua petição inicial cabe ao tribunal atribuir-lhe a devida qualificação jurídica. É o que nós vamos extrair da súmula 408 do Tribunal Superior do Trabalho. Esta mesma súmula por outro lado vai dizer que haverá sim inépcia da petição inicial quando por exemplo o fundamento da ação recisória for violação à disposição expressa de lei previsto no artigo 485 inciso 5 do Código de Processo Civil porque neste caso ela é a própria causa de pedir da ação recisória. Então em resumo o que o TST entende acerca da necessária apresentação de qualquer uma das hipóteses do artigo 485 do CPC qualquer uma outra não gera inépcia da petição inicial desde que o autor não se afaste dos fundamentos e dos fatos porém se for a hipótese do inciso 5 ou seja violação literal de dispositivo de lei neste caso se não houver a fundamentação específica nesta hipótese aí sim haverá inépcia da petição inicial. Muito bem dando sequência é imperioso sabermos também que o ajuizamento da ação recisória não impede o cumprimento a execução da sentença reis sindenda ou do acórdão reis sindenda. Ora professor mas isso é um tanto quanto complicado porque pode ocorrer daquela situação ali verificada gerar sérios riscos em face da decisão que se pretende rescindir. Sim é verdade e nesse sentido o TST antes mesmo da alteração do artigo 489 do código de processo civil ele já admitia o cabimento de ação cautelar inclusive aplicando a fungibilidade das ações cautelares e dos provimentos de antecipação de tutela embasando a súmula que nós vamos falar lá no artigo 273 parágrafo 7º do código de processo civil porque na verdade o parágrafo 7º do artigo 273 admite a fungibilidade entre medidas de natureza cautelar e pleitos de antecipação de tutela então a súmula 405 do tribunal superior do trabalho antes da alteração do artigo 489 e esta alteração do artigo 489 foi promovida pela lei 11.280 de 2006 porque antes não era cabível não havia previsão expressa melhor dizendo de medidas de natureza cautelar ou antecipatória para suspender a decisão que se quer rescindir a execução da decisão que se quer rescindir então o que que acontecia se fosse por exemplo ajuizado a ação rescisória com pedido de tutela antecipada o tribunal recebia como medida a cautelatória presentes os requisitos legais do fumo boniúris do perículo imora e os demais requisitos do artigo 273 então naquela época em que a súmula 403 tinha o seu fundamento antes da alteração do artigo 489 havia essa fungibilidade se a parte ajuizasse a ação rescisória e pleiteasse tutela antecipada ele recebia como medida cautelatória pois se preenchido os requisitos suspendia portanto a execução da decisão rescindenda hoje eu ouso dizer que esta súmula encontra-se prejudicada prejudicada por que? em razão da nova redação do artigo 489 do digesto processual civil que admite não apenas provimentos de natureza cautelar mas também provimentos de antecipação de tutela quando presentes os requisitos legais então em conclusão afirmamos que é possível a suspensão da execução da decisão rescindenda quando presentes os requisitos do fumo boniuris do perículo imora e os demais requisitos do artigo 273 do código de processo civil para suspender a execução da decisão pois bem uma questão ainda bem interessante no que tange a petição inicial é a possibilidade de indeferimento da mesma pelo relator o indeferimento farsear nas hipóteses elencadas no artigo 295 do código de processo civil por exemplo quando a parte for ilegítima quando a petição inicial for inepta e eu ainda ouso dizer que ela também vai ser indeferida quando desacompanhada efetivamente do comprovante do depósito exigido pelo artigo 836 parágrafo único de 20% sobre o valor da causa ressalvando aqueles que estão dispensados de comprovar tal depósito é interessante notar que o relator ele pode indeferir a petição inicial nas hipóteses previstas em lei porque entende a doutrina de uma forma majoritária que nas demais hipóteses não elencadas é necessário que o indeferimento ocorra pelo órgão colegiado e não monocraticamente pelo relator vamos a segunda pergunta dos nossos acadêmicos de direito quando a petição inicial não estiver acompanhada da certidão de trânsito em julgado a petição deve ser indeferida pois é nós acabamos de mencionar na súmula 299 do tribunal superior do trabalho que quando a petição inicial ela estiver desacompanhada da comprovação do trânsito em julgado via certidão o relator ele vai intimar a parte autora para que ela junte necessariamente junte o comprovante do trânsito em julgado a certidão do trânsito em julgado porque se assim não o fizer vamos dizer que o relator está autorizado a indeferir a petição inicial no que respeita ao indeferimento propriamente dito da petição inicial é mais do que notório que é possível a parte recorrer daquela decisão através de agravo regimental e nós vamos falar num futuro bem próximo acerca desse recurso outro ponto de relevo que nós precisamos guardar em nossas mentes é com relação à citação porque estando em termos a petição inicial ou seja preencheu todos aqueles requisitos que nós falamos o relator ele vai ordenar a citação do réu vai ordenar a citação do réu isso eu digo com base no artigo 491 da CLT para que ele conteste concedendo-lhe prazo não inferior a 15 e nem superior a 30 dias conforme dispõe o artigo 481 da CLT agora uma ressalva que nós temos que fazer na contagem do prazo para apresentação da contestação nós não vamos aplicar o artigo 241 do Código Processo Civil ou seja eu não conto o prazo de 15 no mínimo e no máximo de 30 dias vai depender do prazo fixado pelo relator não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido mas sim vamos aplicar o artigo 774 da CLT o que significa dizer que o prazo para contestar a ação recisória contar-se-á a partir da data em que a parte recebeu a notificação ou foi notificada pessoalmente aplicamos portanto aquilo que está previsto no artigo 774 da CLT e quem diz isso é o OJ 146 da SDI do Tribunal Superior do Trabalho no que diz respeito a possibilidade ou não de ser respondida a ação recisória aqui é que surge uma situação muito interessante qual seja o artigo 844 da CLT ele diz que se a reclamada se a empresa ela na verdade não contestar na verdade só abrindo um parênteses a revelia no processo do trabalho ela não decorre da ausência de defesa mas sim do não comparecimento da parte em audiência onde deveria apresentar defesa mas como nós aplicamos os trâmites processuais do Código de Processo Civil nós vamos perceber que se citado o polo passivo na ação recisória e ele não contestar o TST tem um entendimento consubstanciado na súmula 398 de que não há aplicação de confissão quanto a matéria de fato ou seja embora não haja defesa nós não vamos aplicar a consequência da revelia que é a confissão quanto a matéria de fato por que não professor? porque a súmula vai dizer que o que se ataca na ação recisória é a coisa julgada e a coisa julgada material provém de decisão judicial do poder judiciário provém do Estado portanto então como a matéria de violação ou seja de cabimento e de admissibilidade da ação recisória é matéria de ordem pública porque já vimos que tem assento no texto constitucional também e no texto infraconstitucional não se aplica esta questão da confissão se não houver a apresentação de contestação na ação recisória eu vou ler para você a súmula 398 do TST literalmente para que você guarde a informação diz a súmula na ação recisória o que se ataca na ação é a sentença ato oficial do Estado acobertado pelo manto da coisa julgada assim assim sendo e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública a revelia não produz confissão na ação recisória então o resumo que nós vamos extrair da súmula 398 é muito muito simples se a parte for citada considerando o artigo 491 vamos lá vamos só recapitular um pouco do procedimento o relator recebe a ação recisória a petição inicial da ação recisória ele vai verificar se ela preenche os requisitos legais digamos que a parte não juntou a certidão do trânsito julgado e a decisão que se pretende rescindir nós já vimos que neste caso quando faltar a prova da certidão do trânsito em julgado o relator vai intimar a parte para que ela presente a certidão e a parte terá o prazo de 10 dias para fazê-lo se não o fizer a petição inicial será indeferida estando em termos a petição inicial o relator vai ordenar a citação do réu citado o réu ele vai contestar no prazo de 15 a 30 dias ou seja não pode ser um prazo inferior a 15 e nem superior a 30 dias citado o réu a partir do momento em que ele recebe a citação a notificação citatória começa a correr o prazo para ele apresentar a contestação não vamos aplicar o artigo 241 mas sim o artigo 774 da CLT citado se não apresentar a contestação se não oferecer a peça de bloqueio não vamos falar de confissão ficta não vamos dizer que há uma presunção de veracidade daquilo que é informado pelo autor na petição inicial uma vez que aquela questão é de ordem pública pois estamos a impugnar com a pretensão de rescindir de desconstituir um ato do estado e ora se há um ato do estado eu presumo que ele é eficaz e válido até prova em sentido contrário eu não posso é de fato presumir que ele foi proferido dentro da hipótese de admissibilidade que for apresentada pelo autor é necessário que nós venhamos a gerar o procedimento a fim de que se analise se houve ou não de fato aquela hipótese ventilada daí porque não há presunção de fatos é o que menciona volto a dizer a súmula 398 do TST fiz essa explanação para ficar mais evidente e você ter uma condotação mais lógica do que nós acabamos de mencionar muito bem foi citado o real na ação recisória apresentou contestação se for necessário a produção de prova vai haver então perceba que é admitida a dilação probatória em sede de ação recisória e isso nós vamos extrair lá do artigo 492 da lei de ritos que é o código de processo civil se for necessário a realização de provas o relator delegará a competência para o juiz onde a prova deve ser produzida vai obviamente ter que ser devolvidos os autos dentro do que dispõe o nosso código de processo civil de 45 a 90 dias deve haver a devolução dos autos logo depois os autos serão encaminhados para julgamento nos termos do artigo 493 da CLT então o que eu preciso consignar no que diz respeito a esta peculiaridade é que a produção de provas ela é muito bem-vinda em sede de ação recisória imaginemos por exemplo que o autor da ação recisória ele argua vem arguir em sede de causa de pedir falsidade de prova nesse caso como nós já falamos é possível que a prova da falsidade ela ocorra na própria ação recisória se necessário realização de prova pericial imaginem se essa prova pericial precisa ser praticada numa comarca do interior o tribunal regional do trabalho ele vai delegar para o juiz daquela comarca daquele município a prática do ato probatório que é o que preceitua o artigo 492 e vai fixar prazo de 45 a 90 dias para devolução dos autos pois bem cabe alertar que mesmo em sede de ação recisória é assente na doutrina não há que se falar em divergência neste particular sobre a possibilidade do julgamento antecipado da LIDE é possível que haja o julgamento antecipado nas hipóteses veiculadas pelo artigo 303 lá 330 perdoe-me 330 inciso 1 do código de processo civil quando é que é admitido o julgamento antecipado da ação recisória o julgamento antecipado da LIDE o artigo 330 ele vai analisar ou melhor dizendo ele vai autorizar dentro de uma análise de economia processual agora ficou mais compactada a informação quando efetivamente a questão veiculada na ação recisória na causa de pedir for tão somente de direito ora se for uma questão de direito não demanda produção de prova se não demanda produção de prova não há que se falar portanto em delegação para o juízo competente ou melhor delegação do relator para o juízo onde vai ser realizada a prova neste caso procede-se de antemão o julgamento daquela demanda recisória caberia também ainda o julgamento antecipado da LIDE quando a questão aliversada for de fato mas não houver a necessidade de produção de prova nesse caso também poderia haver o julgamento antecipado da LIDE então as duas hipóteses mencionadas pelo artigo 330 da lei de ritos são simples quando for questão de direito unicamente de direito ou quando em se tratando de questão de fato não houver necessidade de produção de provas nestes dois casos então nós temos o julgamento antecipado da LIDE devendo em qualquer uma das hipóteses havendo ou não necessidade de produção de provas ser observado o artigo 493 do nosso código de processo civil pois bem digamos que tenha havido a instrução processual terminada a instrução processual antes do julgamento evidentemente eu me antecipei um pouco mas antes do julgamento depois de resolvida a instrução processual será aberto prazo sucessivo de dez dias para as partes se manifestarem aí sim depois nós vamos a aplicação derradeira do artigo 493 do nosso código de processo civil então em resumo o procedimento é petição inicial apta cita o réu o réu contesta e aí nesse caso tem necessidade de produção de provas delega para o juízo devolve os autos terminou a instrução razões finais razões finais procede de julgamento salvo qualquer contratempo ocorrido que nós já conversamos aqui no decorrer desta nossa terceira aula ok vamos chamar agora a nossa terceira pergunta dos nossos acadêmicos de direito existe confissão em decorrência da falta de defesa em ação recisória muito pertinente a pergunta da nossa aluna na verdade como nós vimos na súmula 398 do tribunal superior do trabalho nós não podemos falar de confissão ficta por falta de contestação na ação recisória haja vista que aquela decisão é proveniente de órgão do estado razão pela qual nela se aponta vícios que se pretende desconstituir o que fora julgado no âmbito do poder judiciário razão pela qual o TST afasta a confissão ficta na súmula 398 porque aquela questão envolve matéria de ordem pública porque o ato que se pretende desconstituir é efetivamente uma coisa julgada material não se aplicando os efeitos da revelia pois bem meus amigos chegamos ao final da nossa quarta aula nesta aula nós analisamos o procedimento da ação recisória falamos de prazo para o ajuizamento da ação recisória observamos algumas questões da súmula 100 do Tribunal Superior do Trabalho falamos sobre a petição inicial os requisitos da petição inicial com base no artigo 282 e 488 do CPC e no artigo 836 da Série T falamos do depósito prévio de 20% sobre o valor da causa e aí é imprescindível que nós estudemos a instrução normativa número 31 do Tribunal Superior do Trabalho falamos da possibilidade de pedidos de tutela antecipada ou até mesmo de medidas de natureza cautelar considerando a nova redação do artigo 489 do Código de Processo Civil pugnando inclusive pelo cancelamento da súmula do Tribunal Superior do Trabalho falamos ainda do procedimento propriamente dito do despacho do relator determinando a citação do réu o prazo para defesa se há ou não revelia decorrente da falta de defesa em ação recisória falamos da possibilidade de produção de provas das razões finais e ainda do julgamento da ação recisória na próxima aula nós vamos abordar o tema decisão e recursos em sede de ação recisória muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até já tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br